E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. Meu nome é Flaviano Araújo, sou especialista em mecânica e customização de motocicletas e sou desenvolvedor também de um curso, um curso de mecânica de motos online, que você faz no conforto da sua casa. Para quem gosta de meter a mão na graxa e fazer a diferença na sua vida, a sua oportunidade é agora. O link do curso está na descrição desse vídeo. É só você clicar lá no link, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Você vai ser muito bem-vindo. Mas agora vamos falar do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um complemento do vídeo da semana passada e eu estava fazendo a manutenção aí numa Fazer 250. Aí agora, nesse vídeo eu vou fazer o quê? Vou fazer a manutenção ali na suspensão traseira da Fazer, certo? Eu vou fazer ali, engraxamento ali do ProLink, das buchas, né? Conferir as buchas de balança e fazer o engraxamento ali. Deixar essa suspensão traseira aí toda lubrificada bem bacana aí para o cliente rodar tranquilo aí, beleza? Então, vamos para o vídeo! Então, pessoal, vamos continuar aqui agora, tá? Com a manutenção da Fazer aqui, certo? Agora eu vou fazer a manutenção aqui da parte traseira dessa Fazer, do quadro elástico dela aqui, do ProLink, a gente vai tirar, tirar toda essa sujeira aqui, limpar, lubrificar e remontar aí novamente, tá? Aí aqui a gente analisa o quê? Analisa corrente de transmissão, se está tudo ok. As buchas, a gente observa também se as buchas estão firmes. Pastilha de freio e remonta aí novamente. Se tiver tudo ok, é só limpar, lubrificar e remontar. Bacana? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo o serviço, certo? Certo de que vocês já deixaram o like aí, tá? O like é muito importante, gente. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Se cadastra aí, se inscreve se você não é inscrito, tá? É só clicar no botãozinho vermelho aí, ó. Se inscreve no canal aí e vamos nessa aí. Então aqui, ó, aqui a gente começa com o quê? Uma chave 19. Primeira coisa que a gente vai tirar vai ser a roda dessa bota aqui, certo? Então a gente tira aqui o parafuso aqui e vai tirar essa roda aqui agora para a gente ter acesso à balança dessa motocicleta, ver se ela está com folga ou se tem alguma coisa de errado aí com a balança dessa moto, beleza? Então, pessoal, já tirado aqui, ó, o eixo, certo? Já retirei o eixo aqui. O que eu vou fazer? Vou empurrar um pouco essa roda para frente para eu tirar a corrente, tá? Retirada a corrente aqui, ó, eu já liberei essa parte aqui dela para ela vir totalmente aqui para trás, ó. Aí, ó, aí agora eu já posso tirar a pinça de freio aqui, ó, ok? Aqui, ó, vou botar fora aqui, certo? E a roda já sai com facilidade aqui, beleza? Vocês ouviram aí, foi caindo os espaçadores, tá? Esses espaçadores aqui, ó, então agora a roda saiu, eu vou pôr ela aqui no chão para a gente avaliar aí como que está essa balança, né? Vamos ver aqui, ó, se ela tem folga para ambos os lados, então, aqui, ó, ela não tem folga, tá? Está firme aqui na motocicleta, então, ó, a gente vê aqui folga ela não tem, então, as buchas estão boas, né? Então, agora a gente vai desmontar essa balança aqui, tirar ela todinha daqui para a gente ter acesso ao ProLink, ao eixo aqui da balança da frente aqui e limpar toda essa sujeira que ela apresenta aqui, está vendo? Para remontar aí essa parte traseira da motocicleta aqui com tudo novinho aí, 100% funcional, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, aqui, ó, ainda tem bastante pastilha para ele usar aqui, tá? Não há necessidade de fazer substituição aqui, ó, tem 50% dessa pastilha aqui ainda para ser utilizado, tá? Eu vou dar uma limpeza nessa pinça aqui, tirar essa sujeira aíada que ela está aqui só dar uma limpeza nela porque as pastilhas estão ok aí, ó, não tem necessidade de trocar não, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, dá para ele utilizá-la aí há mais um tempo, tá? Então vamos começar a desmontar essa balança aqui para a gente fazer a limpeza e lubrificação dessa traseira aqui Então aqui, pessoal, qual que é a primeira coisa que eu vou desmontar aqui? Vou desmontar aqui o ProLink, tá? É chave 17 aqui, ó, dos dois lados, tá? Então a gente vai tirando os parafusos do ProLink dessa motocicleta, certo? Então vai tirando aqui tudo, ó Tira o parafuso Aí, ó E você vai desmontando aí o ProLink dessa moto, certo? Então aqui, ó, são quatro parafusos aqui, 17, ó Tá? Pronto Aí, ó Tiramos essas duas aqui, tá? Que é a haste Agora nós vamos tirar a parte do amortecedor aqui da motocicleta Tá? Pronto Aí agora é só retirar esse ProLink aí Tem mais um parafuso ali A gente já tira ele da motocicleta aí agora Beleza? Então aqui agora, ó Vou tirar aqui o último parafuso aqui E a... E o ProLink ele vai... Sair aqui agora Aí, ó Certo? Saiu aqui? Ele tem essa proteção de borracha aqui A gente vai tirar ela aqui também, ó Tá? É só torcer aqui, ó Que ela... Que ela sai Tá? Vou tirar aqui E já mostro ela para você fora da motocicleta aí Tá? Agora vamos tirar A balança, né? O quadro elástico mesmo Que a gente vai fazer a retirada dele aqui agora Para liberar toda essa traseira aqui Para limpeza e lubrificação Ok? Então aqui, pessoal O que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar O Protetor de corrente aqui, ó Ele é parafusado aqui Aqui na frente Aqui atrás tem dois parafusos E aqui na frente tem um Eu já tirei os parafusos aqui E vou retirar a... O protetor de corrente aqui Com esse para-lama E vou mostrar para vocês Onde fica localizado cada parafuso, tá? Porque os lugares que eles ficam parafusados É difícil De difícil acesso E não dá para mostrar Fazendo o serviço Então aqui, ó Aqui atrás da balança aqui, ó Nós temos aqui Um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Só falta o eixo lá Central, né? O do meio do motor ali No meio do motor não Do meio do chassi Certo? Então Eu já vou retirá-lo aí agora E tirar Essa balança fora Certo? Então aí, ó Observem aí Aí aqui é chave 19 Tira aqui do lado A porta E empurra o eixo Para o lado de lá Para o lado esquerdo da motocicleta Com a balança liberada aqui E a gente tira o eixo E a gente tira o eixo, tá? Retira o eixo aqui Aí, ó A balança já está solta Certo? A gente já pode retirá-la aqui Da motocicleta Certo? Aí agora eu vou separar aqui Vou mostrar para vocês O que eu vou fazer aqui agora Com essa balança já Fora do lugar aqui Ok? Então aqui agora, pessoal O que nós vamos fazer aqui? Tá? Desmontar Já está desmontado Então agora eu vou A única coisa que tem para tirar aqui É essa borracha aqui, ó Aí, ó A borracha, tá? Olha lá, ó Então Nós vamos limpar aqui agora Tá? Para a gente vai lubrificar o que? Lubrificar aqui, ó Aqui dentro Tá? Tem aqui os roletos aqui Que estão Internos ali Vou limpar e lubrificar também Tá? Aqui, ó Dentro do Prolink, ó Todos aqui, ó Tem os seus roletos, ó Olhem lá dentro, ó Olha lá, ó Os roletos lá Então vou Limpar e lubrificar aqui também Tá? Dar uma Uma boa limpeza aqui Tirar toda essa contaminação Que está aí Limpar, limpar aquela Carenagem ali, ó De Corrente E Para lama Então agora o negócio é tirar toda essa sujeira E limpar mesmo É só Lavar e limpar aí Porque As buchas estão todas perfeitas Os roletos aqui estão todos perfeitos Lá na frente, lá, ó As buchas da balança lá na frente, lá, estão todas perfeitas Então agora é só limpar mesmo Então agora é só limpar mesmo e remontar essa motocicleta Limpos, ó E eu vou fazer a lubrificação dos roletes aqui E dos roletes lá da Do eixo da balança aqui, ó Certo? Então, ó lá, ó Tira-se aquelas tampinhas ali Faz a lubrificação Aí sim Já fica pronta aí Para a montagem do quadro elástico Ok? Então aqui agora, pessoal O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, né Já está toda limpa aí O quadro elástico, né A balança da motocicleta Então agora aqui É só empurrar O eixo para fora aqui, ó Certo? Esse eixo é o eixo da Balança aqui Ok? Das buchas Então o que a gente faz aqui agora? A gente vai Fazer a lubrificação dessa bucha E como que eu faço aqui? Eu pego o graxo aqui agora E lubrifico todo O rolete aqui dentro Tá? Aqui dentro aqui, ó Vai os Os roletes da Da bucha, né São rolamentos aqui Então Vou passar aqui bastante graxo Para ele ficar bem Lubrificadinho aí E ficar um amortecimento aí Massinho Nessa motocicleta aqui Certo? Mesma forma A gente faz agora Desse lado aqui Ok? Olha só Dos dois lados A gente passa bastante Graxa Que ele vai ficar bem Lubrificado aí Tá? Lembrando que eu já fiz A limpeza aqui dentro Aqui também Tirei toda a graxa velha Que estava aqui E toda Poeira Sujeira Que estava Aqui dentro Tá? Para Deixar aí Novinha Essa Essa balança aí Ok? Prontinho aí Lubrificado O que a gente tem que fazer? Só Voltar o eixo aqui Para o lugar Vamos lá Encaixou direitinho Pronto Tira o excesso E está Lubrificado aí A nossa Balança Aí agora Aqui é só Colocar o acabamento Aqui Certo? Olha lá Do lado E do outro Aqui E já Tá pronto aí Para ser Reinstalada Lá Na motocicleta Ok? Então pessoal Nós já lubrificamos A balança Agora é hora De lubrificar O que? O Prolink Certo? Então aqui Da mesma forma Tá? Dentro do retentor Aqui A gente vai lá No rolete Que tem lá dentro Passa bastante Graxa Para ele ficar Bem Lubrificado Todos dois Todos os três Roletes Aqui Né? Aí Eu esqueci De mostrar Eu lubrifiquei Também O rolete Que tem Na balança Lá Hora que eu For Instalar O Prolink Eu mostro Ele Para vocês Qual Que foi Que eu Lubrifiquei Lá Aqui Olha lá Pronto Aí Bastante Graxa Aí Agora É só Colocar Aqui Os pinos Já Estão Limpinhos Aí De novo Bacana Tá? E Estão Novinho Não tem Marca Não tem Nada Olha só Estão Bem Novos Aí Então Essa balança Não tem necessidade De mexer Com ela De forma Alguma Ok Essa Prolink E Essas buchas Estão Perfeitas Tá? Então Agora Vamos levar Lá Para a motocicleta Para a gente Começar A remontagem Né? Então Aqui Agora Galera O que Que a gente Vai fazer Aqui Eu Vou Colocar A balança De volta No lugar Aqui Certo? Eu Já Lubrifiquei Aqui O eixo Já está Todo Lubrificado Também Certo? Então Aqui Dessa moto É bem Tranquilo Colocar A balança Nós Vamos Introduzir Ela Aqui Certo? Vou Passar Aqui A Mangueira O conduíte Do Freio Traseiro Para Dentro Aqui Certo? E Só Entrar Com Ela Aqui Ela Tem Que Laçar Também A Corrente Né? Senão Depois A gente Vai Pegar A Rabo Para Pôr Essa Corrente Opa Aí Pronto Pronto Agora é só Direcionar Ela Aqui Para O Lugar Dela Aqui Certo? Aí Prontinho Agora é só Pôr O Eixo No Lugar Pronto Aí eu vou Dar a volta Lá E coloco O Eixo Do Outro Lado Também Beleza? Para Ajudar Ele A Entrar Aqui Do Outro Lado Aí Prontinho Aí Agora é só Colocar Aqui A Arruela Certo? E a Porquinha Aí Do Eixo Prontinho Agora é só Dar o Aperto Aqui Com a Chave 19 Beleza? Então Então Aqui Agora Pessoal O que Eu vou Colocar Aqui Vou Colocar O Pro Link Certo? Já coloquei A borrachinha Nele De volta Aí Já está Limpinha Então Agora Aqui é só Introduzir Lembrando Que Ele Fica Tipo Um V Tá? Aqui Essa Parte Para Baixo E Essas Para Cima Aqui A Parte Menor De Diâmetro Menor Aqui Fica Para Frente E Essa Com o Diâmetro Maior Fica Para Traseira Aqui Da Motocicleta Ok? Então Nós Vamos Colocar Ela Aqui Agora A A A Introduz Ela Aqui Com Uma Borrachinha Aqui Tudo Aí Pronto Pronto Vamos Colocar Aqui O Parafuso Pronto Aí Agora Põe A Ruelinha E Põe A Porca Lá Do Outro Lado E Já Dá O Aperto Aqui Para A Gente Continuar A Instalação Dela Aqui Tá A Outra Parte Aqui Ó A Parte Maior Mais Comprisa Aqui Ela Entra Aqui No Amortecedor Certo Lá Ok E Agora Vai Ser Colocado Que As Artes Aqui Vai Uma Arte Aqui Certo Lá Levanta Se Aqui A Balança E Coloca Outra Arte O Outro Parafuso Da Arte Aqui E A Arte Lá Do Outro Lado Essa Outra Arte Aqui Que A Gente Limpou Também Bacana Então Agora É Só Colocar Os Parafusos E Dar Aperto Aí Que O Pro Link Já Tá Montadinho Aí Tá Vendo Então Pronto Aqui Agora Pessoal Já No Lugar Aí Tá Tudo Apertado Tudo Certinho Aqui Então Agora É Só Montar Aqui A Carenagem Que Agora Que Essa O Protetor De Corrente Tá A Borracha Já Pus Ela Aqui A Borracha Proteção Da Balança Certo Agora Vamos Montar Aqui A Carenagem Da Corrente E Esse Paralama Estiloso Aqui Já Vou Fazer A Instalação Dele Aqui Agora Tá Então Vou Passar Aqui A Pins A Pins Eu Já Limpei Ela Já Tá No Jeito Aqui De Montagem Então Olha Vamos Colocar Aqui E Começar A Pôr Os Parafusos Né São Dois Parafusos Aqui E Três Aqui Dentro Beleza Então Aqui Agora Pessoal Já Tá Montada A Traseira Da Motocicleta Aqui Tá Então Agora É Só Colocar A Roda Aí No Lugar Para A Gente Finalizar Esse Serviço Aí Já Foi Tudo Lubrificado Tá Tudo Limpo Né A Parte De Suspensão Aqui Né Que A Mota A Mota Continua Com A Sujeira Tem Que Mandar No Lava Jato Ali Dar Um Grau Mas Pelo Menos Aqui Já Tá Lubrificado Limpo Ok Então Vamos Acabar de Montar Essa Traseira Aí Vou Com A Roda Aqui E A Gente Finalizar Esse Serviço Beleza Então Pessoal Mais Um Serviço Concluído Com Sucesso Aí Certo Aí Agora Próximo Passo Aqui Vai Ser O Que Ele Me Reclamou Também Que Ele Tá Sentindo Que A Mota Dele Tá Puxando Pra Um Lado Tá Sentiu Que Ela Tá Puxando Aqui Pro Lado Direito Ele Tá Tendo Que Ficar Forçando Ela Pra Ficar Na Trajetória Correta Então Eu Já Olhei Eu Já Identifiquei Eu Quero Ver Se Vocês Também Conseguem Identificar Qual Que O Serviço De Hoje Foi Esse Aí A Lubrificação Da Balança Traseira Do Pro Link Da Fazer Também Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Tem Uma Amiga Que Tem Uma Fazer Que Tá Lá Com Problema Fazendo Barulho Muitas Vezes Faz Barulho Tipo Uma Cama Velha É Lubrificação Do Pro Link Que Tá Precisando Fazer Lubrificação Então Manda O Video Pra Ele Fala O Barulho Da Sua Moto É Isso Aí Dá Uma Olhada Vê Se Você Consegue Resolver Esse Problema Beleza E Eu Vou Olhar O Que É O Defeito Que A Moto Tá Puxando Por Um Lado Eu Vou Mostrar Para Vocês Também Tá Mas Por Hoje Eu Vou Ficar Com Esse Víde Aqui Tá De Da Lubrificação Da Balança E Sabe O Que Vem A Gente Resolve A Parte De Cima O Que É Que Está Acontecendo Na Direção Dessa Moda Beleza Então Um Grande Abraço A Todos Deixa O Like É Muito Importante O Like Para Fortalecer O Canal Para A Gente Ranquear Bem Esse Canal Para Ele Estar Sempre Em Alta E Para Eu Saber Também Que Vocês Estão Gostando Dessa Das Manutenções Que Eu Faço Do Serviço Que É Feito Aqui Em Minha Oficina Aqui Tá E Compartilha Nas Suas Redes Sociais Mais Uma Vez Muito Obrigado A Todos Que Assistam Os Meus Vídeos E Até O Próximo Vídeo Valeu